O que a grávida deve comer durante toda a gestação? Vitamina A tem inúmeros benefícios para a gestante. Ela ajuda na imunidade. Já para o feto, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo. E também na formação do broto dentário. E onde encontramos a vitamina A? Ela pode ser encontrada no leite e seus derivados. Na gema de ovo, na laranja, na cenoura, no tomate e entre outros. Carboidratos Ele é essencial para fornecer energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Pode ser encontrado no arroz, nos pães, no macarrão e cereais. Proteínas Elas são responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê. Poder ser encontrada tem carnes, feijão, leites e derivados. Ah, não esquece de deixar aquele like lindo aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Continuando. Lipídios são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. As mais indicadas são as do peixe, abacate, azeite de oliva, canola, girassol e também na linhaça. Vitamina B3 Transforma a glicose em energia, mantendo vitalidade das células maternas e fetais. Estimula o desenvolvimento cerebral do feto. A vitamina B3 pode ser encontrada nas verduras, nos legumes, na gema de ovo, carne magras, no leite e também nos seus derivados. A vitamina B1 também estimula o metabolismo energético, que é encontrada em carnes, cereais, integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras. Responde aqui nos comentários, qual desses alimentos você mais gosta? Um beijo, já estou te esperando no próximo vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje.